Fala tio Chico, tranquilo? Vou tentar mandar tudo em um áudio só mas eu queria ver se eu posso estar mandando o áudio um pouquinho acelerado porque eu falo muito, às vezes não quero tomar muito tempo de live Ele é um rapazinho um beijo Eric, você é um querido mas ele é aquele rapazinho que diz que deveria acelerar o áudio dos outros ou seja, pimenta no fufu dos outros é refresco ele quer que acelere o áudio dos outros mas ele fala devagar ele é prolixo, mas ele quer que os outros acelerem o áudio dos outros, não Eric todo mundo vai ouvir seu áudio, porque é uma questão de respeito com você mesmo, você que é da geração Z eu gosto de ver eu sou um cara pirracento eu gosto de ver o garoto, a garota da geração Z quando você fala tá explando alguma coisa, a pessoa fica assim que tá agoniado tipo doido pra botar uma tecla pra pessoa, 2x pra pessoa falar mais rápido mas não tem isso, na vida real não tem, entendeu? galerinha galerinha do bem, da geração Z na vida real não tem 2x, entendeu? então todo mundo vai ter que ouvir o Eric falar lerdinho, devagar, prolixo porque aqui é assim tem que respeitar o amiguinho, o coleguinha entendeu? e vocês da geração Z vocês vão ó viu? no futuro tá bom? vão ser tudo um bando de noiado tomando remédio bom pra doutora Sara que vai ganhar dinheiro com essa tropa entendeu? ô doutora, você vai ganhar dinheiro, viu? vamos lá vamos ouvir novamente o Eric eu fui hoje lá na Badiario de Campinas e eu testei a Dominar 400 e ao mesmo tempo eu fui mais tarde na Honda de Santa Bárbara do Oeste e testei a CB Twister a CB300F Twister, né? e nossa, não tem como a Twister tá 600 reais mais cara do que a Badiario e parece tudo de plástico parece uma fanzinha é... a única coisa que eu gostei dela assim, que não seria pra mim seria pra pessoas baixas e que não gostam de peso é porque ela é muito leve ela é um pouco mais baixa e ela tem muito torque muito torque mesmo nossa, acelera que nem um cão e... mas por esse preço eu não daria queria saber quanto o senhor daria de preço pra Twister se fosse 2019 antes da pandemia porque eu acho que nem chegaria a 20 mil se eu fosse dar um preço pra ela precificar a moto porque é muito basiquinha não dá pra chamar aquilo ali de Twister muito basiquinha é... eu olhava o retrovisor dela ele é um plástico que nem dá pra ver um formato esquisito aquela seta em cima do farol é... não sei não gostei não não teria nem se tivesse a grana pra ter não teria não eu juntaria sei lá é gosto né é gosto agora a Dominar 400 nada a reclamar um amigo foi comigo ver a moto também ele vai querer comprar um ano que vem eu... tô esperando ver se essa fila diminui se esses 50 dias pra receber a Dominar diminui um pouco mas nossa nada a reclamar a bolha não é... ela tá na altura ideal pra mim que tem 1,80m não precisaria ser mais alta e tem um monte de equipamento que dá pra pôr nela que a própria badeagem fornece muito top é... pra não prolongar muito é... ah é a Twister eu vi lá é... eu achei eu fiquei surpreso é... aqui no interior nem tão longe de São Paulo do lado de Campinas é... beijo Eric adorei você falou você foi... você foi muito bem cara não foi prolixo ok você falou o que você tinha que falar pra todo mundo entender você contextualizou tá tudo certo não precisa ser corrido não precisa ser... esbaforido cara tá o problema da sua geração é esse eu fico imaginando coitados dos professores dessa turminha entendeu mas enfim Eric eu entendi tudo é... eu vou te falar que é gosto mesmo eu já tive uma uma visão completamente diferente da sua testei a CB300F Twister e eu eu tenho moto de tudo quanto é tipo tá eu tenho todos os tipos de moto tem moto leve pesada tem moto alta baixa é... já tive também tudo quanto é tipo de moto e digo pra você a grande vantagem da CB300F é a relação peso potência é... é uma coisa que vocês tem gente que ela quer moto encorpada moto com cara de moto grande só que a moto com cara de moto ela é mais pesada e aí ela não vai ter eficiência energética que a Honda pensou a Honda ela foi excelente quando ela fez essa moto e reduziu tudo ela reduziu o volume do tanque ela... claro que ela aproveitou ela usou dizem que ela aproveitou o tanque de alguma CG enfim dane-se não importa então esse pra mim foi o pecado dessa moto ela podia ter um volume de tanque maior e deveria tá mas de resto a Honda pensou em reduzir peso pra deixar essa moto mais eficiente por todas as questões é... da problemática da lei de emissões de gases poluentes isso faz e traz muitos problemas pras montadoras porque elas tem que entregar um motor que passe pelas leis de emissões esse motor ele tem que ter uma boa potência então tem... a engenharia da Honda ela teve que trabalhar com... aquele stick puxa sabe e trabalhou bem quando eu testei essa moto eu percebi também a leveza dela inclusive na rodovia tem vídeo aqui tá eu testando a moto na rodovia e é perceptível o quanto essa moto balança quando você passa por carreta no vácuo ela balança por quê? porque ela é leve qual a vantagem disso? eficiência energética essa moto é absurdamente econômica 24 cavalos e meio espetacular eu adorei tudo a percepção de vocês que falam ah, ela tem muito plástico é uma percepção burra por quê? e eu falo pode se ofender não me importa mas eu falo que é burra porque por que vocês não falam isso de um MT-07? você já viu um MT-07, amiguinho? eu já tive um MT-07 você bate assim é plástico por que vocês não falam? porque MT-07 é MT-07, né? MT-07 desde 2015 tem uma capa plástica em cima do tanque vocês não falam nada da MT-07 por quê? por que preconceito? porque é Honda? porque é uma coisa a gente brigar com a Honda usando argumentos reais e não simplesmente ah, moto de plástico cara, não tem nada a ver a própria Marra desde 2015 faz MT-07 toda de plástico vocês não reclamam disso por que MT-07 então é uma percepção burra é um argumento burro tá? é um argumento frágil que eu quebro só comparando com MT-07 ninguém fala da MT-07 mas quando chegou na CB300F todo mundo falando bosta ah, porque o motor eu vou defender essa moto eu defendo essa moto eu não defendo o preço mas a moto eu defendo eu quero que vocês usem argumentos realmente plausíveis agora ah, porque o tanque é de plástico porque a moto é pequena porque parece uma CG pô, galera vocês querem o que? porque a moto ela tem uma eficiência energética absurda o cara que compra essa moto e ele vai comprar pro dia a dia ou pra trabalhar ele vai ter uma p*** economia ah, vocês não estão satisfeitos? ah, porque é muito plástico pelo amor de Deus, gente a moto é boa a moto é bem construída a Honda foi muito feliz com essa moto eu recomendo a todos qual o problema da CB300F? não é o plástico não é o tanque de CG não tem nada disso a moto é muito segura eu fiz vídeo tá aqui no canal fiz vídeo pulando quebra-mola freando antes do quebra-mola mas freando com tudo freiei com os dois e pra botar a roda de trás pra travar nada a embreagem deslizante não deixou a roda travar alicatei os dois tá lá o vídeo e eu fiquei impressionado como essa moto é segura não é isso que a gente quer, galera não quer uma moto que faça tem economia não quer uma moto segura tá aí, a Honda entregou uma moto boa aí vocês ficam reclamando eu sou crítico da Honda eu desço o cacete nos caras agora vamos fazer o certo fazer essa crítica vazia ah, porque tem muito plástico ah, porque é muito leve ah, porque é muito pequena porra, vocês querem o que? uma moto do tamanho de uma Jamanta com motor de 24 cavalos e meio? aí que ela não sai do lugar aí que ela vai beber aí que ela fica ineficiente aí que ela não vale então a moto é segura a moto é confortável sim a moto tem itens de plástico sim pra que ela fique mais leve a moto ela ela tem uma potência ok podia ser mais? podia mas tem uma potência ok pra relação peso-potência dela é uma moto excepcional pra viajar e pra uso urbano vocês querem mais o que? preço que ela não tem então o preço dela desde que foi lançada eu disse pra todo mundo 24 mil reais não mais do que isso é o teto é o limite ela nem vale 24 mil quando a pessoa diz assim ela vale 20 eu concordo mas até quantos tio Chico lá de trás ela foi lançada no dia 9 de janeiro de 2023 eu dizia 24 mil não passa disso não paguem mais de 24 mil na época ela já era vendida 26, 28 e ela vai chegar no final do ano valendo 30 vale isso? não vale a moto é boa? é, você recomendo? recomendo é isso o porinho dessa moto é o preço agora tentar me convencer porque a moto tem plástico não é uma crítica ao querido colega que tá falando isso mas a todos que fazem essa crítica quando eu faço a crítica em vídeo da Honda e da CB300F a galera acha que eu sou um crítico que eu tenho que eu fico pegando no pé da Honda e sabe simplesmente pra agradar o público eu não quero agradar você que tá aí eu não faço questão de lhe agradar amiguinho e amiguinha eu não ligo se você gosta de mim ou gosta ou não gosta eu não tô aqui pra te agradar eu tô aqui pra dar a minha opinião de um produto o mais isento possível e não pra lhe agradar se eu quisesse lhe agradar eu estaria com meio milhão de inscritos falando bem dessas bostas que a Honda lança falando bem dessas bostas de moto que tem aí no mercado batendo palma pra tudo que essas montadoras fazem isso eu estaria aí lhe agradando agradando os trouxas que compram moto chamando vocês de amiguinhos dizendo que eu sou amigo de vocês eu não sou amigo de ninguém eu não quero ser seu amigo eu não quero ser amigo de montadora eu não quero ser amigo de ninguém eu quero simplesmente fazer meu trabalho e dizer assim essa é boa essa não é essa tem preço bom essa não é esse é meu trabalho então no caso da CB300F ela é uma moto boa ponto econômica ela tem um custo-benefício excelente ela tem um custo-manutenção excelente a moto é excelente qual é o problema dessa moto o preço acabou pronto é simples comparado a dominar a dominar é melhor o acabamento da dominar é melhor a potência da dominar é melhor pronto em relação ao preço da dominar dominar por que que a Honda então tio por que que a Honda ela pratica esse preço na CB300F Twister e a Twister obviamente não vale isso porque ela quer ela sabe que tem idiota que compra a Honda sabe que tem um bando de imbecis na fila ela sabe que tem um bando de idiotas que pagam 30 mil e ela sabe que o que ela botar uma bosta no pote o cara vai comendo a fé assim e vai gostar então enquanto tiver idiota pagando ela vai vender agora quando a Bajad começar a crescer botar concessionário invadir as áreas da Honda por exemplo o próprio amiguinho aí disse em Campinas tem Bajad e eu já falei isso aqui pra vocês onde tem Bajad nenhum concessionário Honda passa de 26 mil nenhum eles não fazem isso por que? porque a dominar está 25 mil dominar 400 está 25 mil então eles ainda tem a cara de pau de cobrar 26, 25 mil 26 mil numa CB300F porque eles tem essa cara de pau porque Honda é Honda mas a partir do momento que a Bajad começar a chegar no interior avançar 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 nos próximos 10 anos acabou não vai ter mais esse papo a Honda não vai fazer isso porque ela vai ter a Bajad vai ter um line up aí incrível vai ter uma moto que a própria 200 da Bajad já tem 24 cavalos só a dominar 200 já é melhor do que a CB300F em relação a potência no torque não mas na potência sim eu ainda prefiro a CB300F do que a dominar 200 mas a dominar 400 que é mais barata do que a CB300F é melhor então o cara fala assim pô velho eu vou na dominar 440 cavalos então é isso é concorrência a Honda ela faz o que ela faz porque ela não tem concorrência agora dizer que a CB300F é uma moto porcaria só pessoas que realmente não entendem da proposta dessa moto é que falam isso que realmente não entendem e eu não repito pra fechar eu não estou aqui pra agradar a ninguém nem montadora nem os inscritos o meu papel aqui é dar a minha opinião em relação às motos sem nenhum tipo de favorecimento a marca A a marca B porque eu sou amigo de fulano porque eu sou amigo de ciclaninho e muito menos não quero ser amigo da audiência enquanto eu tiver assim eu vou ter meu canal desse tamanho aqui eu vou continuar fazendo o que eu gosto o que eu me sinto confortável em fazer com a minha liberdade e sem querer ser amigo de ninguém pronto eu continuo fazendo meu trabalho mas no dia que eu quiser ter meio milhão milhão aí eu comecei que agora já não tenho mais esse perfil mas lá atrás se eu quisesse eu chamaria você de amiguinho mas eu já chamo né enfim vou pro inferno